Esse boicote é Titã. Você viu essa notícia? A banda Titãs cancelou ontem, dia 25, o show da turnê de despedida que aconteceria em Campo Grande no dia 30. O motivo alegado foi problemas técnicos. Eles teriam cinco dias para resolver esses problemas técnicos. Ou eles estão andando com a mesma estrutura de show da Taylor Swift ou o problema técnico agora se chama não vender o ingresso. Mas talvez os problemas técnicos tenham sido agravados por essa gracinha aqui. Esse aí é o povo do amor. É o povo que pede paz, mas não para de promover discórdia. Mas se é isso que eles querem, é isso que nós vamos dar. Vamos fazer a nossa parte com o boicote já. Essa banda linha é difícil de boicotar. Eles não produzem nada de bom novo faz muito tempo. Eles só ganham holofotes quando falam da direita brasileira. É o complexo de mini-titãs. Eu já disse aqui, se não vende ingresso, os patrocinadores pulam fora. Se os patrocinadores pulam fora, os organizadores dos shows cancelam. Não é cedo nem tarde demais para dizer adeus, para dizer titãs nunca mais. Chega dessa cambada de lacradores faturar em cima da gente. Hora de mostrar quem tem o poder. Muito bom ver Lulista se estrepando. Então compartilha esse vídeo. Tchau, tchau.